Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e hoje eu estou na rua, sim, vim passear e vim te trazer junto. Essa exposição está rolando aqui, a exposição fotográfica de Harry Potter. Eu vou mostrar, claro, mais a exposição e menos do meu rosto, né? Até porque eu tenho certeza que tu quer ver o que está rolando na exposição e não ficar vendo eu de máscara, né? Mas é uma exposição nova que está rolando no Museu do Filme de Londres, o London Film Museum, que fica em Covengarden, bem pertinho do mercado, da Piazza de Covengarden, é bem facinho de chegar até aqui e parece muito trick, é bem o comecinho, então não vi nada ainda. Inclusive, por exemplo, isso aqui que mostra bastante dos bastidores mesmo, mesmo de gravação, e aqui tem uma carta gigante que o Harry recebeu. Eu lembro da emoção de abrir essa carta, assim, quando eu recebi a minha também. Esse selo ali é difícil de abrir, mas enfim, a minha atenção não era tão grande assim. Bom, vamos lá, vamos começar. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Então, como diz aqui, né? Um desenho, um sketch de como seria o beco diagonal mostrando a entrada do Ringgots Bank. Legal, né? As coisas começando a tomar forma e aqui, claro, já com forma tomada. Legal. 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 Música Aqui tem uma partezinha sobre o Ringot, e esse eu encontro o meu nome aqui, não deve estar nessa página, mas enfim, já que estou aqui, comentar que tem as pessoas que explicam também, contam as histórias e tal, né? E a gente vê que tem essas moedas em cima, que brilham bastante, bastante reflexo e tal, que elas são feitas de metal, e aí muitas delas sumiram do set de gravação, e aí o que aconteceu, eles tiveram que fazer, sumiram, porque claro, o elenco e produção, né? Não estavam para casa, não estavam para a família e tal, então eles começaram a fazer de plástico, Então essas aqui, por exemplo, as prateadinhas, elas são de plástico, tanto é que aqui dá para ver a cor desse montinho aqui, que ele é diferente, né? Porque ali, ele é... Ele dentro com muito bonito Exato, e aqui também, nesse lado de cá, é tudo colocado mesmo, colado, né? Um em cima do outro, e depois só pintado o exterior dessas moedas, né? Vai parecer que são um montinho, um bolinho de moedinhas E chegando no final, como qualquer final de visitas, exibições, E tal, vai ter um café Olha que bonitinho Podia ser no formato, no estilo do Caldeirão Furado, né? E aí tem a lojinha aqui também Esse é um perigo, melhor a gente começar por aqui Que também é um perigo, mas enfim Dentre o negócio, vale a pena visitar e... Ainda mais esses lugares nem que se empregadinho Vale a pena visitar e olhar, ler tudo e ouvir as explicações também do pessoal Porque eles têm bastante diquinhas legais Ah, vai parecer um pub, entendi Legal Ok, gostei Tchau 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 Tchau